A CIDADE NO BRASIL 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 E eu não consigo fazer isso... Mas, você não pode deixar de viver assim. Por exemplo, eu quero ser um parceiro de Sulei-Sin. Então, você pode estar com um parceiro de Sulei-Sin. LaiRan... Se você quiser passar um parceiro de Sulei-Sin, pode ser uma coisa mais feliz do que se quer fazer. Ele é um padre do Senhor. O que é isso? Você parece que se acordou. O que é isso? Sim! 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 確かに遺跡探検はまだ終わってないからな ふん まだバカンスは終わらないようね では奥に進みましょ! さ、ツレイさん ありがとうみんな じゃあオイスさん、俺たちもうちょっと遺跡調べます はっはっはっ 面白い同志一行だの 気をつけてんな じゃあね、ワンコ天族さん ドラゴン? 八天竜の石像か? いや、数が合わない ドラゴン信仰の遺物なのは間違いないと思うけど 時代を考えると 八天竜伝承の原型になった信仰かもしれないな 神頼みは分かるとしてもさ、なんでそれがドラゴンなんだろう? どうにもできない力を持った存在 恐怖の象徴だからでしょ たらがみとしてまつれば たすかるとでも思ったんじゃない? あ、あちこちまわったけど 足跡も見たことないけどね あ、レイフォルクのそばで聞いた雷の音はドラゴンっぽかったかも 本物よ、それ またまた 言ってみれば分かるわ 命もなくなるだろうけど ん? 俺たち、レイフォルクでドラゴンにあったんだ そのドラゴンは、エドナのお兄さんで は? エドナは天族でしょ? 不思議はない ドラゴンは、汚れきった天族が実体化した化け物だから 別に謝らなくてもいいわよ ドラゴンを拝むのが馬鹿みたいっていうのは 同意だから ご視聴ありがとうございました Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá! Sous-segura! Tent rolling! Tent rolling! Tentar, amarga ro! Atent �em spirit! Fala, cheque! Tentar! Pronto! Três até esquelet. Tentar! Sthought-segura, não dá nem aクmerca! Dotar! At! Oqueque! O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí Eu também vou ganhar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e aí ae 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 Bom, eu acho que eu não vou né! Eu já não vejo! Não vejo! Deu! Então vai ter isso! Vejo! Deu! Deu! Não vejo! Deu! Ai, dei tic! Resolução! Acredito! O que é isso? É isso aí, quando será? Parece que a arte como um homem. E tem um tipo de arte como um homem. Isso é um arte como um homem. O que é isso? 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 Ou não? Viver que é isso? Se for as coisas que foram batidos Crustlop?